Música Em Parintins o Ibama prendeu mais de 50 quelônios em uma embarcação e o dono do barco foi autuado por crime ambiental A operação foi realizada no entorno da cidade de Parintins e foram apreendidos 58 quelônios, uma embarcação e aplicada multa no valor de R$ 290 mil Os quelônios foram soltos ontem mesmo aqui no lago do Macurani onde aconteceu a operação do Ibama Segundo o órgão, o consumo de quelônios em seus ovos vem incentivando a violência na zona rural de Parintins por conta das invasões em áreas de proteção ambiental A gente aproveita a oportunidade para alertar a população de Parintins, do Amazonas da importância da gente respeitar a legislação ambiental E não consumir a carne de animais silvestres e de pescados que tem restrição na sua captura, como o pirarucu, como o tambaqui e os demais pescados da lista do defeso Outro problema, segundo o Ibama, se dá também porque as pessoas que insistem em capturar quelônios não respeitam mais áreas de proteção ambiental E a onda de violência em Manacapuru fez a polícia militar realizar uma operação no município A repórter Priscila Gama traz os detalhes, Priscila É isso mesmo, depois de um tiroteio que terminou com duas pessoas mortas e uma criança de dois anos ferida Fato ocorrido aí logo após a morte de um traficante lá em Manacapuru A Secretaria de Segurança Pública deflagrou a Operação Javali para combater os crimes no município Ao todo, 35 presos foram trazidos aqui para Manaus, sendo duas mulheres e uma adolescente Eles devem permanecer presos em unidades prisionais aqui da capital A segurança no município precisou ser reforçada para evitar que haja algum tipo de desordem e também tranquilizar a população Priscila Gama para o Jornal em Tempo Um taxista foi preso por envolvimento em roubo de um carro O crime aconteceu no mês passado Essas imagens mostram o momento do crime Dentro deste táxi estão os dois suspeitos Tiago Vitor é quem desce do veículo Ele aborda um casal que está em um carro parado no semáforo As vítimas saem correndo assustadas E o suspeito foge Segundo a polícia, quem dirigia o táxi era Altivo Nogueira Júnior, de 31 anos O Altivo, ele foi o partícipe, ele deu todo o apoio logístico para o Tiago Para que eles conseguissem encontrar o objeto do roubo Eles estavam à procura de um veículo Golf que teria sido encomendado ao Tiago Então eles viram a vítima, né? Caiu no momento de encontrar com a vítima parada em um semáforo Tiago já havia sido preso pela Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações O carro roubado pelos suspeitos foi encontrado dois dias depois, sem várias peças Agora as investigações continuam É que a polícia quer identificar o terceiro suspeito de fazer parte dos crimes Que era quem recebia os carros roubados As escolas públicas do Estado vão usar games para estimular o raciocínio lógico e educação ambiental entre os alunos E os jogos foram desenvolvidos por alunos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas Tecnologia aliada ao conhecimento A gente foi vendo que as crianças precisam, tem uma certa dificuldade para aprender, no caso, formas geométricas Elas tendo uma ferramenta a mais, um jogo, algo voltado para a tecnologia Que as crianças hoje em dia super se interessam A gente teve essa ideia de misturar essa tecnologia, essa parte de jogos Com isso, né? Com o interesse das crianças São quatro jogos criados em dois meses Geometric Dash, que estimula os reflexos, raciocínio lógico e coordenação lotora Tem o Tá Chovendo Lixo, que ensina sobre a coleta seletiva Esse aqui, que incentiva a cidadania É o jogo Sangue Bom E claro, tem game também para a diversão É o Genoveva Flap Primeiro os alunos tiveram que fazer pesquisa de campo Através da pesquisa de campo eles fizeram pesquisa de mercado Viram como é que o público interage com esses jogos Qual eram as melhores formas, quais as melhores cores Qual o melhor tipo de programação E através disso a gente chegou no resultado final Que é justamente o jogo como temos hoje Os alunos são do curso técnico de programação de jogos digitais do CETAM Para a diretora, o resultado surpreendeu Os alunos deram uma resposta muito boa, tá certo? Tivemos também aí uma parceria bem interessante Muito favorável dos instrutores, tá certo? Que os instrutores foram estimulados, foram orientados Capacitados a trabalhar com projetos, tá certo? E no final do curso a gente está tendo aí a resposta E quem pensa que o método de cada jogo é difícil se engana O Geometric, por exemplo, é uma corrida E o participante precisa acertar as formas geométricas que aparecem na tela No jogo do lixo, é preciso acertar o tipo do resíduo com a lixeira específica Já no caso do sangue bom, o participante precisa recolher as bolsas de sangue E claro, desviar dos vírus Aí tem também o da Genoveva, que é bem simples Basta desviar dos raios alienígenas Além da contribuição social, os alunos sentem muito mais que alívio com o resultado Robert Ney foi um dos criadores Para ele, tudo isso já é o início da realização de um sonho É muito gratificante você ver um projeto sendo realizado Sendo divulgado para a população Principalmente quando a área de jogos aqui em Manaus Precisa muito de uma expansão O processo seletivo para novas turmas Inicia em maio do ano que vem Você já deve ter visto o bolo no pote E sushi de salmão, claro Mas sushi no pote feito com tucumã e queijo coalho Pois é, essas são algumas das inovações Que conquistaram os amantes da comida japonesa Um prato da culinária japonesa Com origem em uma antiga técnica de conservação da carne de peixe Com arroz avinagrado Ele existe há 200 anos E dominou o mundo Agora imagine o sushi com toque regional Que tal tucumã? Esse aqui leva todos os ingredientes tradicionais Mas ganha um sabor amazônico E não para por aí Tem sushi de queijo coalho E até banana frita E aí, será que foi aprovado? Ele é muito gostoso Ele é até melhor do que o sanduíche de tucumã Para a gente que é do sul A gente vive querendo comer coisa daqui E ele é uma ótima opção, muito bom Eu sempre fui acostumado a comer os padrões Salmão, camarão E quando eu provei pela primeira vez Eu achei uma combinação muito boa Nesta empresa especializada em sushi O Uramaki Amazônico está incluído no rodízio E também em alacarte Em média, são vendidos 400 amazônicos Já o tropical ainda é uma nova atração Dos 100% de sushis que saem da nossa rede Daqui da loja 50% o Amazônico é o carro-chefe Agora você já ouviu falar em sushi no pote? Pois é Esse sushi bar é pioneiro E chega a vender 200 unidades por semana E está mais que aprovado E são variados os sabores Morango com chocolate Arroz, leite condensado Os tradicionais como o Hot Filadélfia Que leva o salmão e o creme teaser O Oreo, que também é uma novidade Com pedaços de biscoito Primeira vez que eu provo o Oreo E é muito gostoso Muito saboroso Super aprovado Por ser fanática em doce Essa empresária Resolveu fazer as combinações E não é que deu certo? Meu marido vendo eu comendo muito doce O que ele pensou? Bora mudar Bora fazer uma coisa diferente E eu gostava muito daquele bolo no pote Que é um bolo tradicional Que todo mundo compra Come muito E aí a gente começou a pensar Ele teve a ideia Bora fazer alguma coisa oriental Utilizando esse pote Primeiro passo O segundo passo A gente já começou A utilizar o que a gente tinha Na nossa própria cozinha oriental E começamos a fazer as combinações O sushi no pote Custa em média 17 reais Um rodízio A partir de 25 reais Para quem é fã E gosta de sushi Vale a pena A gente é acostumado a comer Bolo de pote, né? Sushi é lançamento Então, bem diferente O sabor é maravilhoso E antes da gente terminar Eu tenho um aviso para você Segunda e terça O Jornal em Tempo Terá entrevistas Com os candidatos A prefeito de Manaus Vamos entrar no ar Um pouquinho mais cedo 6 e 10 da noite Uma ótima oportunidade Para você Que está indeciso Definir o seu voto E amanhã tem Jornal em Tempo Também um pouco mais cedo Às 10 para as 6 Com a apresentação Da Priscila Gama Um ótimo final de semana Até segunda Transcrição e Legendas por Quintena Coelho